Que cheirinho, mano, quem faz essa cara aqui? A cara aqui É a sua cachorrada Desculpe se eu sentir saudade Se me deu vontade Eu não sei fingir Mas tem Mas eu nunca te esqueci Vem Que ela amasse o corpo inteiro Namorando Desculpe se eu sentir pressa de agarrar Vem Que eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Com vontade de tirar Nossa, mano, não, não, não A galera tomando um café para ir para a praia Não, não, mano É quanto a gente tem que pão, né?